Eu tenho um tempo de ficar vendo o programa de televisão. Eu tenho outra coisa pra fazer. Nossa! Pinguço! Alguém deu um argumento pra ele outra vez, eu ensina ele a falar outra coisa. São caixaceiro! Nossa! Foi o filho da mãe. Pinguço! Isso é pra você aprender a não me chamar mais eu de Pinguço. Bandido! Traidor da pátria! Não faça isso, Bolsonaro, por favor. Mas faço isso pelo futuro do meu Brasil! Eu vou te mostrar o futuro do Brasil. Traidor! Quebra a cara, ele é presidente Lula. A imprensão minha, o Lula e o Bolsonaro estão brigando. Agora eu vou te ver a sua cara, seu canário. Isso vai custar muito, cara, o Bolsonaro. O que será que está acontecendo na casa do seu Madruga? Posso saber por que vocês dois estão brigando? Não é da sua conta, mestre linguiz. O quê? Como? O Bolsonaro está com raiva do Lula porque ele ganhou a eleição. Mas que vergonha! Você vinha aqui no México pra brigar com o Lula? Não vim brigar com ninguém, porque eu vim comprar essa vila. Eu que vou comprar essa vila. Não! 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 Obrigado.